Para fazer o forro da bolsa, você vai precisar de tecido, linha e agulha e tesoura. Esse tecido aqui é uma tricoline, linha e agulha para costurar tanto o forro na bolsa, como também se você não tiver máquina, dá para fazer feito costura na mão. No meu caso, eu vou costurar esse forro na máquina. Já peço para vocês que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o joinha, porque isso ajuda muito. Eu geralmente nem peço no começo do vídeo para inscrever, mas eu tenho percebido que tem muita gente que assiste e acaba esquecendo de se inscrever. Então, eu peço que se inscreva, deixe o seu joinha, porque assim você vai ajudar com que o canal cresça e cada vez mais traga conteúdo para vocês. Então, vamos agora para as medidas do forro. Então, aqui cortei o fundo do forro, o tamanho dele vai ser de 23 centímetros. No fundo da bolsa, o tamanho dele é 19, mas eu deixei esses 23 centímetros, porque já dá margem para a costura aqui e ficar tudo direitinho. A gente vai cortar um pedaço de tecido, que é para a gente fazer o bolso. Esse pedacinho aqui, ele vai ter 20 de largura por 30 de altura. Isso aqui é para a gente fazer o nosso bolso. Já o corpo do forro, a gente vai cortar aqui, ó, 25 de altura por 67 de comprimento. Esse 67 aqui, eu já deixei um centímetro aqui no final para a gente poder fazer a margem e a costurinha. Já tá tudo no tamanho direitinho. Agora, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer para costurar esse bolso. Você vai pegar o tamanho que a gente acabou de passar, vai unir bem aqui em cima e vai costurar tanto aqui em cima como toda essa lateral. Você vai vir costurando aqui, descendo aqui. Já nessa lateral, você só vai costurar a metade e deixar um espaçozinho para a gente poder virar esse bolso. Eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Ó, já costurei aqui, né, onde eu falei, deixei essa aberturazinha aqui, que é para a gente poder virar esse bolso. Agora, você vem com cuidado e vai virando todo ele. Pode pegar alguma coisa para te ajudar a deformar os cantinhos. Aqui eu já tenho o meu forro, né? E essa partezinha que ficou aberta, a gente, quando for costurar o forro na bolsa, a gente já costura como se tivesse fechado. Então, se preferir, é melhor passar um ferrozinho aqui para essa pontinha ficar bem direitinho. Vou passar um ferro e mostro aqui para vocês. Já passei o ferro, o bolso já está pronto aqui para ser colocado na bolsa. Então, eu venho aqui e pego aquele pedaço que a gente deixou, os 25 por 67, e vou bem aqui, ó. Do jeito que ele já está repartidinho aqui no meio, eu venho aqui e dou um tiquezinho para me saber onde é o meio da bolsa. Então, faço isso. Deixa eu dar maior. E aqui eu vou ter como referência aonde eu quero colocar o meu bolso. Eu vou vir aqui, vou colocar bem aqui para baixo, porque aqui ainda vai ter a costura, né? Então, para o bolso ficar um tamanhozinho mais adequado, vou deixar aqui mais ou menos um centímetro, porque esse outro centímetro... Deixa eu mostrar aqui. Vou deixar um centímetro, porque esse outro centímetro aqui vai ser para a gente colocar a costura. Então, eu vou vir aqui e vou costurar ele aqui, começando daqui, venho aqui por baixo, costuro, e volto até aqui, deixando a aberturazinha dele aqui direitinho. Costurado o forro, a gente agora vai unir aqui essas duas laterais pelo avesso, né? Eu vou vir aqui, vou passar uma costura com aquele um centímetro mesmo que eu já tinha deixado, passo uma costurinha aqui de cima, abaixo, para fechar aqui o corpo do forro. Já costurei aqui, né? No corpo da bolsa e agora chegou o momento de costurar o fundo. Aqui ficou o bolso, a abertura, então a gente olha aqui para baixo e vem e vai costurar o fundo da bolsa. Esse forro aqui, esse tecido não tem direito nem o avesso, né? É todo de uma cor só. Mas aí, caso se o seu tecido tiver direito e avesso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o fundo do forro que você tem, a parte do direito você vai colocar aqui para dentro, tá? Do jeito que você colocou aqui para dentro, o forro vai estar aqui pelo lado do avesso, aí você vem aqui com a parte do direito para dentro e vai apenas costurando aqui, deixando aquele um centímetro de espaço e vai fazendo toda a costura nele, por toda a extremidade desse diâmetro, vai costurando. Fiz toda, né? A costura aqui do fundo, como já tinha mostrado para vocês. Agora, a gente vai colocar na bolsa para ver como que ficou, para poder também fazer o acabamento aqui final, para a gente poder medir. Aqui eu tenho minha bolsa, eu tirei as alças, né? Para facilitar. Venho aqui, coloco o forro. Ele vai ficar bem acomodado, ó, você pode, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Você vê que vai ficar um tamanho de forro bem acomodado. E aqui o bolsinho que nós fizemos. Nesse momento aqui, a gente tem que definir o tamanho que vai ser a altura aqui, para a gente poder até fazer a costura aqui do forro. Eu tenho que me lembrar que essa parte aqui, no último vídeo que eu ensinei essa bolsa, eu deixei esses pontos aqui como referência para poder passar o tossal, né? Para fazer o fecho e fechar a bolsa. Então, eu não posso pregar o forro aqui. Então, eu tenho que pregar abaixo desses pontos. Então, eu venho aqui e vou me basear nesses pontinhos bem daqui, ó. Eu vou me basear na altura do forro por aqui, porque eu tenho que deixar essa parte aqui livre para poder passar o meu tossal. Do jeito que o forro já está aqui na bolsa, você mede. Eu vou medir aqui, mais ou menos, nessa altura aqui, ó. Deixar ele assim. Então, eu dobro aqui. Desse modo aqui, eu já venho e faço a costurinha dele aqui. Agora, a gente vai preparar a bolsa para poder costurar o forro. Uma coisa boa nessas bolsas redondas, que como o forro, ele vai ficar um pouquinho maior, dá para a gente virar a bolsa pelo avesso, para a gente poder, assim, facilitar na costura. Então, do jeito que está aqui, a gente vai virando toda a bolsa. E agora, com a bolsa pelo avesso, é só você vir com o seu forro. Você vai ver onde é essa parte aqui da costura, eu vou deixar para trás. Então, a parte da frente vai ser onde está o bolso. Então, venho e visto assim a minha bolsa. Agora, eu venho e vou posicionar onde que eu quero que fique essa costura. Lembrando dessa costura aqui, para poder passar o cordão aqui, para fazer o fecho. Então, eu vou sempre costurar ela bem aqui, ó. Porque não vai atrapalhar. Aqui onde eu vou passar o torçal, então, vou botar abaixo dessa costurinha aqui. Então, vai ser aqui a referência onde eu vou costurar a minha bolsa. E eu sempre gosto de começar nas laterais. Então, eu venho aqui, como está pelo avesso, nem há necessidade de colocar alfinetes. Então, vou começar bem daqui mesmo. Peguei uma linha, aproximadamente, da cor da bolsa. Passei aqui, não coloco muito grande, porque eu tenho medo dele dar algum nó e eu perder a minha costura. Então, eu venho aqui... E vou fazer aqui um nozinho de arremate. E vou fazer aqui um nozinho de arremate. E passo a minha agulha aqui por dentro do pano. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como costurar o forno na bolsa. Vou deixar até o link dele aqui na descrição do vídeo. Vai ser a mesma técnica. Do jeito que eu passei aqui por dentro, venho aqui na bolsa. Falei que a gente ia costurar bem aqui abaixo, né? Então, passo aqui. Vou sempre levando pro lado. Quando passo pro lado desse fiozinho, eu venho aqui e passo por dentro da bolsa. E vou fazer aqui um nozinho de arremate. E vou fazer aqui um nozinho de arremate. E vou fazer aqui um nozinho de arremate. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim ele vai ficando Todo embutido Percebe que a costurinha Ficou bem escondidinha E nesse momento aqui é só você Virar a sua bolsa Costurando daquela forma O forro vai ficar assim Bem visível essa costura Aqui já coloquei As correntinhas Para fazer o fechamento da bolsa saco Lembrando que já tem Tutorial dessa bolsa aqui no canal Se você ainda não assistiu Vou deixar o link aqui na descrição Do vídeo Ele ficou um forro bem Adequado na bolsa Ficou bem a vontade mesmo Onde você vai conseguir colocar as suas coisas O bolsinho aqui para colocar celular Esse então foi o resultado Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por vocês estarem aqui no canal Comigo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau